Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita que eu tô usando tem um mês já, no meu shampoo. Meu cabelo parou de cair bastante, graças a Deus. Eu vou usar um funil. Aqui tá um shampoo, você pode colocar qualquer shampoo. Eu usava sempre o seda e aí eu fui ver que é qualquer shampoo mesmo que lava meu cabelo e fica bom. Então o segredinho pra não cair o meu cabelo tá aqui ó, nesse vidrinho ó, que é o cravo da Índia. Aí eu vou pegar um, dois, três, quatro, cinco, foi cinco né gente? Seis, sete, oito, nove, dez. Eu coloco dez cravinhos, porque meu cabelo tava caindo muito, muito. Então tem um mês que eu tô usando e eu falei, eu vou mostrar pras meninas e para os meninos que querem usar. E aí ó, óleo de mamona. A gente compra nas farmácias, qualquer farmácia tem. Tá? E aí eu uso uma colherzinha. Coloca aqui dentro do shampoo. Tá? Caiu lá dentro. Ok. Aí eu venho, tampo esse, esse aqui é o shampoo pro próximo mês, porque já é o terceiro shampoo que eu tô usando. Aí você, ó, sacode e deixa aqui. Esse aqui ele vai curtir por trinta dias, porque o desse mês já tá pronto e eu comecei a usar hoje. Então esse aqui vai ser o terceiro vidro de shampoo. É o cravo e o óleo de mamona. Então assim, meu cabelo tava caindo muito, gente, mas muito. E eu também mudei o estilo de vida, né? Meu estresse melhorou. É, eu não tô mais estressada, não tô mais nervosa. Tô me alimentando bem, tá? Agora, outra dica maravilhosa, como eu não tô podendo ir no salão, fazer uma deliciosa hidratação. O que eu vou fazer agora pra hidratar o meu lindo cabelo, pra ajudar. Banha de porco. Eu vou usar uma colher de banha de porco, tá? É a banha de porco sem sal, tá? E o meu creme. Esse eu não troco, tá? Olha o meu creme. É o Miele Gold, liso, perfeito, hidratação prolongada. Então, você pode usar o seu creme de sua preferência. Como o meu cabelo tá um pouquinho grande, eu vou gastar duas colheres de creme. E aqui, na banha de porco. O que eu vou fazer, ó? Vou bater ele aqui, até misturar tudo. Ó. Aí ele vai misturar, aí você vai falar assim, é, com Deus me livre, vai virar um sebo danado. Não vai virar sebo nenhum, porque o meu cabelo tava ressecado nas pontas e tá começando a melhorar. E eu não vou colocar no couro cabeludo. Esse é um dos segredos, tá? Jamais colocar no couro cabeludo. Então, você vai colocar ele como o pessoal faz no salão, quando a gente vai lá fazer a hidratação. Ó, olha que coisa linda, ó. Misturei, o cheiro é gostoso. Então, assim, eu me lembro que quando eu era criança, eu morava em fazenda do interior de Goiás. E meu pai ia na cidade uma vez por mês fazer compra. Então, quando o nosso creme acabava, minha mãe usava banha de creme no nosso cabelo. E era hidratado. As pessoas ficavam encantadas em ver o nosso cabelo. E aí a gente parou de usar, cresceu, né? Foi pra cidade. E aqui, de novo, o segredo, tá? Então, eu tô usando. Pra queda, o cravo no shampoo com óleo de mamona, tá? E é muito gostoso. E agora, a hidratação. Aí a gente vai começar a passar o nosso cabelo assim. Eu vou dividir ele no meio. Eu aprendi com uma menina na internet, que ela é muito divertida. Ela é muito especial. A Filó. E ela tem um cabelo lindo. E ela ensinou, ó. Pego aqui, ó. Eu não vou lá no meu couro cabeludo, gente. Então, quando eu fazia isso aqui, meu cabelo caía muito. Nossa, eu entrava em desespero. E agora, ele não cai tanto, tá? Tem 30 dias que eu estou usando o cravinho da Índia com o óleo de mamona no meu shampoo. E não tá caindo. E olha aqui, ó. Você vai até lá nas pontas. E não passa aqui no couro cabeludo. Ó. Dá um brilho, gente. Vocês nem imaginam. Então, como eu não estou podendo ir no salão. Fazer uma hidratação agora. Por esses tempos. Vou dar o meu jeito aqui. Que eu sempre fazia quando eu era criança. Né? E agora, estou fazendo novamente. Aí eu venho. Ó. Desse lado. Pego. Ó. Abrindo os dedos. Enfiando. Ó. Ó. Que delícia. E a gente já sente, sabe? Então, essa já é a terceira vez que eu faço a hidratação com o creme e a banha de porco. Tá? Ó. 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 Você usa o creme que você tiver em casa, gente. Tá? Eu gosto desse creme. Eu gosto dessa marca. E sempre que eu encontro ela nos mercados, na farmácia. Eu compro. Às vezes eu compro até dois vidros pra guardar. Porque, às vezes, a gente não encontra aqui. Nos mercados em Espirão do Oeste. Mas, em todo mercado, em toda farmácia, tem. Então, assim. Quando eu não usava o meu cabelo, quando eu fazia isso, que eu ia no salão. Ó. Isso aqui é só um pouquinho que sai. Antes era o dobro. Tá? Eu chegava a ficar desesperada. Meu Deus, vou ficar careca. E agora, gente, eu não tô mais desesperada. Porque diminuiu muito. E vai diminuir até parar de cair. Ó. Aí você vem aqui, ó. Ai, que delícia. É tão gostoso. Eu adoro mexer no meu cabelo. Eu gosto de mexer. E gosto quando eu vou no salão. Lavar. Quando eu vou hidratar. Quando eu vou cortar. Eu amo quando alguém mexe no meu cabelo. Ó. Olha que delícia. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou... Enrolar ele. Aqui. Ó. Venho aqui. Faço isso. Olha. É tão gostoso. Adoro. Amo? Tô fazendo uma massagem gostosa. Em todo o meu cabelo. Depois eu vou mostrar pra vocês o resultado. Quando eu for lavar ele, eu vou deixar ele hidratando por 40 minutos. É o tempo que ele precisa pra ficar com o creme aqui. Aí eu venho aqui, ó. Aí eu pego mais um pouquinho. Aí eu pego mais um pouquinho. Eu pego mais um pouquinho, gente. A não ser que você não usa banha de polco e fala assim. É, eu não vou usar não. Mas, ó. Eu amo. E é uma coisa natural. Tá? Porque essa banha não tem sal. Tá? Olha aqui, ó. Eu vou fazer isso. Aqui. Testa de goiano com mineiro. É a coisa mais gostosa que tem. Rosto pequeno da minha mãe. E a testa do mineiro do meu pai. Coisa mais gostosa do mundo. Sou tão feliz. Vocês não tem noção. E aqui, já, eu vou colocar uma sacolinha, porque eu não tenho a touca. Então, eu coloco no saquinho e vou ficar com 40 minutos. Beijo. Até o próximo vídeo.